Eu já estive tão baixo quanto um ser humano pode ir. Você não viu minha luta? Você não viu quão baixo eu afundei? Você não viu a dor, o desespero, as derrotas, as falhas? Bem, me desculpe. Você não viu essas coisas porque eu decidi revidar. Eu decidi que um dia seria meu dia. Um dia eu seria alguém. Um dia minha luta seria minha maior história. Eu disse para mim mesma, eu vou usar isso. Eu vou usar isso para crescer. Eu vou usar isso para ser melhor. Um dia será meu dia. Eu disse para mim mesma que um dia isso vai significar algo muito maior. Minha luta foi real. Meu sacrifício foi real. Minha vontade foi real. E minha história será real. Eu tenho sonhos. Eu tenho foco. A maioria de nós esquece que só temos uma vida. Pode acabar a qualquer momento. Então o que você vai fazer sobre isso? Você vai dar o seu melhor hoje? Você vai se esforçar para os seus limites? Você vai ser tão boa quanto você pode ser a cada dia? Cada momento único? Você pode ser ótima. Você pode ter tudo. Se todos os dias você se comprometer a fazer uma coisa que a maioria não está disposta a fazer. No final da semana você terá sete passos à frente. Você merece mais da vida. Você não foi colocada nesta terra para ser como todo mundo. Você não foi enviada aqui para ser mediana. Você está destinada à grandeza. Mas antes de chegar lá, você vai ter que mostrar coração, coragem, desejo, sacrifício, atitude. E então o mundo irá mostrar-lhe uma coisinha chamada sucesso. Haverá altos e baixos. Mas nunca esqueça. Seu verdadeiro caráter nasce em seus momentos desafiadores. É quando os verdadeiros líderes se levantam. É quando você deve levantar a mão e dizer Siga-me! eight, dez, três, quatro, quatro! Esperou outra, quem sinners diertos. Como são agigenças, tire-se... Capend party. O que é isso?